Fala rapaziada, beleza? Então galera aqui quem fala é o Miguel do vídeo de hoje rapaziada Eu tô trazendo aqui mais uma prova de pagamento para o canal Então antes de começar, não esqueça de deixar seu like, inscrever-se aqui no canal E ativar aí o sininho das notificações para não perder nenhuma atualização aqui do canal Então rapaziada, eu tô trazendo aqui pra vocês a prova de pagamento aí do aplicativo BoostBlake Rapaziada, o aplicativo atualizou, certo? E tá aí galera com várias formas aí de você, vários valores aí pra você resgatar no Paypal E agora tem a opção de 5 dólares e 2 dólares, beleza? Então nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês aqui galera Que pra muitas pessoas não vai compensar usar o aplicativo Mas se com certeza você for usar rapaziada, você vai receber, beleza? Então ficou um pouco mais difícil e vou estar mostrando pra vocês aqui O app atualizou rapaziada, vou clicar aqui em carteira Só que antes disso rapaziada, peço pra que vocês cliquem aqui nessa setinha Clica aqui nessa opção de digitar e inserir no código do canal Você já vai começar com pontos no aplicativo e vai ajudar aqui também no crescimento do canal, beleza? Então clicando aqui em carteira rapaziada, clicando aqui em sacar Vamos esperar terminar o anúncio aí rapaziada Antes o mínimo era de 2 centavos de dólar, 2 mil pontos você já poderia sacar Agora aqui galera está 2 dólares, pra você sacar 2 dólares você tem que ter aí ó 200 mil pontos, beleza? Então legal, se eu conseguir os 2 mil pontos e sacar no aplicativo os 200 mil pontos Eu vou receber, claro rapaziada, com certeza o aplicativo vai te pagar Então aqui em stories rapaziada eu fiz o saque, certo? E estava demorando muito, muito certo, muito mesmo pra tipo validar o saque, certo? Só que eu já tinha recebido no Paypal e aqui no aplicativo ainda não E aqui eu cancelei o saque e vou fazer outro agora pra ver se vai Então vamos fazer um saque aqui, vamos clicar em sacar, certo? E foi rapaziada, eu acho que o aplicativo está com buga, foi, beleza? Então eu recebi aqui esse saque, vejam aí que está como cancelado, não descontou os pontos E fiz outro saque aqui galera, certo? Então ó, o aplicativo está pendente e eu acho que isso aí é um bug Então aproveita aí pra estar sacando no aplicativo, todo mundo sabe que o aplicativo paga, certo? Aqui você vai ter a opção de estar ganhando pontos e lendo notícias, certo? E era pra também rapaziada, o aplicativo está aumentando aí a quantidade de pontos Pra você ler notícias, convidar amigos, certo? Aqui na opção ganhar, você tem a opção aqui, você ganha 20% de cada amigo que você convida E se você chegar no level 3 rapaziada, no level 5 você ganha 3 mil pontos por cada amigo convidado Então aqui rapaziada, como eu estava falando, você vai ganhar pontos vendo o vídeo aí, lendo notícias, certo? Baixando aplicativos e respondendo pesquisas rapaziada Você vai ganhar também clicando aqui, vamos clicar aqui ó, nesse ícone E aqui vai aparecer galera, tipo uma roletazinha pra você estar girando e estar ganhando pontos Beleza? E como eu falei rapaziada, pra muitos aí não vai compensar usar o aplicativo galera Porque o app aumentou aí o mínimo para saque e também não aumentou aí a quantidade de pontos que você vai ganhar Beleza? Então, clicando aqui em Spin, você vai estar girando a roleta rapaziada E clicando aqui ó, em Free Shift, você clica aqui e aparece um vídeo aí pra você assistir e depois ganhar pontos Então vamos clicar aqui ó, certo? Vai carregar e aqui vai aparecer um anúnciozinho Vamos dar um, vamos multar aqui e depois que o anúncio acaba, aparece a quantidade de pontos que você vai ganhar Certo? Então os pontos que você ganha aí galera, é aleatoriamente, não tem uma quantidade certa Beleza? Então o app atualizou e pra muitas pessoas aí não vai compensar usar o aplicativo, certo? Mas com certeza se você for usar e conseguir fazer saque, o app vai te pagar Beleza? Então vamos fechar aqui ó, ganha aí 74 pontos Depois aqui aparece de novo pra tá assistindo o vídeo E é isso aí rapaziada, o app atualizou e continua pagando Beleza? Então se você gostou não esqueça de deixar seu like, inscrever-se aqui no canal Obrigado pelo acesso, é nóis, tamo junto e até a próxima Obrigado pelo acesso, é nóis, tamo junto e até a próxima